Gente, olha aqui, eu tô com uma ajudante pra fazer aqui a experiência. Pronto, vamos começar? Gente, a canela é insolúvel, por isso ela não absorve na água. Vamos testar? Será, Lívia, que vai dar certo? Tá caindo? Não sei. Vamos ver se a canela vai ficar na tua mão ou se ela vai misturar na água. Bom, ela não tá misturando. Só um pouquinho. Tá bom? Uhum. Tá seco? Vai. Gente, ele volta seco? Tá seco, olha aqui. Seus pedrinhos. Seus pedrinhos. Que interessante, né? Outras coisas que também não se misturam, tipo a água e o óleo. Gente, essa é uma mistura heterogênea, quando as substâncias não se misturam. Gente, eu tô misturando que... Não, 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 isso tá tipo uma... Não mistura mesmo, né, Lívia? Agora vamos mostrar pro pessoal o que é uma mistura homogênea? Aham. E a mistura homogênea é quando duas substâncias ou mais são misturadas e formam uma só. Só tipo a água e o Nescava. A água e o Nescava. A água e o suco. Tá vendo, gente? Gente, elas misturam e formam uma coisa só. Uma coisa. E hoje vocês aprenderam comigo o que é mistura homogênea e heterogênea. Gente, olha aqui, eu tô com uma ajudante pra fazer aqui a experiência. Pronto. Vamos começar?